Solta o best beat, porque essa aqui já é hit Solta o best beat, nós é o terror da city Solta o best beat, o plano ainda é ficar rich Chop e o branco em outro feat, é o de feat tipo dinamite Solta o best beat, porque essa aqui já é hit Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Eu quero ver, eu quero ver, sangue! Aê, sensaci, boa noite rapaziada Pra nós, tudo no nosso nome Aê, ei, ei Tipa assim, tipo assim, tipo assim, tipo assim Ó, ei Cê tá ligado meu parceiro, eu te explico aqui nessa porra E o bagulho é foda, mano, você não vai ter fé Você pode ter vinho até de outra estrada Não fica de conta, você fica debaixo do pé O bagulho é ziba, eu te explico nessa sessão Não vira as contas quando eu tô na improvisação Se falta de respeito, cê faz de qualquer jeito Eu tô ligado, rap, mano, cê não tem preceito E mano, o bagulho é foda Cê é prepotente, eu já ganhei sem preceito, mano, ué Essa fita, cê tá ligado, eu te mato nessa rima Por isso você não demonstra, são moleque zica Cê tá ligado, chega na continuação Senão você vai ser amassado porque são cuzão Aê, 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 aê Nós corremos de polícia aí, não somos traficante, mas é pra nos correr Corremos de polícia aí, não somos traficante, mas é pra nos correr Aê, 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 aê Esse camarada agora vai ser degolado Ele nem sabe tudo o que ele tem falado Me recomendou eu não ficar de copa Obrigado por me avisar para eu não ser apunhalado Ei, você vai ser morto aqui em cima Camarada, cê não tem o meu da rima Você aqui só tá por mídia Eu lembro seu pescoço, cê tatuou até uma flor de orquídea Só que eu vou tirar sua pétula pro pé do lar Sem maldade, mano, você não vai me ganhar Aê, moleque, claro que você vai apanhar Falou de outro estado, não me vai identificar Eu sou de SP, correr igual você E hoje não vai ser você que vai parar quando eu vencer Eu vou virar as rimas, família, toco na votação Quem começou as rimas foi o JN Muito barulho para as rimas do JN Quem terminou a rima foi o Guinho Muito barulho para as rimas do Guinho 3, 2, 1, Guinho, primeiro round Tudo que vem? Volta! Tudo que vem? Volta! Tudo que vem? Volta! Então segura a resposta Então segura a resposta E só que o Guadinha ajudou o violente o que vocês querem ver Solta! E só que o Guadinha ajudou o violente o que vocês querem ver Solta! 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 Não fala da porra do preço da minha saia, por favor Sendo que as porra do seu rap nem tem um valor Bagulho é puta, mano, você tá prepotenta Você sabe que os seus versos, mano, é decadência Porropopó, porropopó, você é idiota Porropopó, olha o que história igual piposa Bagulho é puta, não fico essa fita Você tá ligado, não adianta, mano, você é paquita E eu te mostro como faz o rap de verdade Não só falar merda, tá soco nessa realidade Porque o bagulho é zica E, cara, conta mesmo Em terceiros, você tá perdendo Porque o bagulho é zica Eu falo essa fita, contagem regressiva Você se fodeu paquita Vem que é terceiro, é de grita sangue Virados, três, dois, um Solta, solta o fogo Terceiro lado na casa Chega o ventinho Solta o beat Você é louco, cachorreiro ездirど a Scandinavia Oiga, nossa, o Rate Opa, temos os sprays Seja primero o beat Cê vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Eu quero ver, quero ver Eu quero ver Chanky Seja PD Seja wyk Seja aucune Seja Mas eu vou matar, porque eu vi que eu já tá morto Escuta o bagulho, mano, cê tá ligado que você não representa a quebrada O microfone é minha arma, pra matar você, mano, essa enquadrada Eu vou bater nesse cara que tá morto, porque eu mano não é de periferia Hoje eu vou sudo em tua mente de morto, considerem isso na microfilia Ei, sem maldade, não sei o que é porcaria, sem maldade, só rima, quem diria Mano, sem maldade, hoje eu vou te matar, você não conheço a periferia Ei, tá ligado que o bagulho é foda, você não mostra, mano, quem é que faz Vote coelho, eu vou todo cumprir e faço rap, mano, que cê não faz E o bagulho é foda, tá ligado que você é decadência Ih, que se foda, mano, eu já falei que você, mano, é piro, é sua prepotência Só que esse cara aqui é estéreo, tá ligado que eu mato o fim Ele fez fuder com o beat, só que não ouviu, ninguém conseguiu reproduzir Ei, sabe o que eu vou matar, ei, sabe o que tá acabando Se maldade agora, você tá cagando, é porque o joguinho chegou de fantasma Ele fez assim no beat, só que ninguém conseguiu reproduzir É porque eu pus a porra da minha alma, mano, essa porra é pra sentir E o bagulho é foda, eu pus a lá, mas tá acabando a alteração E se foda, já maté, você põe, não se na faça de um vermin abelão Ah, 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 ah Ele falou que essa porra é pra sentir que isso é verdade Só que nessa pegada, você vai acordar pra realidade Que maldade você tá ligado, meu Manu? Na beijada, só que você tem que entender que o seu sonho Você não pode morrer na sua quebrada Tá ligado que o bagulho é quebrado, nessa porra você é coxão Nem se você vender a sua alma, vai conseguir cobrar meu sucesso do coração Tá escutadinha, eu te falo que essa coisa é toda Pra te fazer, papito, cumpra preta, que hoje, mano, não tem a derrota Vida, casado, caralho, sem o dinheiro da passagem Nem sei se eu vou dormir em casa, eu vou seguir minha realidade Você tá ligado que nessa pegada rima no comigo, você, moleque Se for pra vender minha alma, fala que eu vendi ela na porra do rap Muito, 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 muito barulho que o terceiro rima Aí, eu tô acelerando Eu tenho certeza de ter atenção na rima, certo? Foco na votação Foco na votação Quem começou as rimas foi o JN Muito barulho pras rimas do JN Quem terminou a rima foi o MC Guinho Muito barulho pras rimas do Guinho Só não quero buraco Virados 3, 2, 1 JN Muito barulho pro Guinho, rapaziada 5, 2, 1 2, 2, 3 4, 1 Muito barulho, valeu Quero Obrigado.